Olá, estamos aqui para mais uma edição do E-Game. Por algum motivo que eu não consigo explicar ainda, a direção do programa deixou a gente continuar. Que bom, bom pra gente, espero que seja bom pra você que está acompanhando a gente aqui também na TV Mundo Maior. O E-Game é a primeira versão de um game totalmente voltado para assuntos como espiritualidade, ecumenismo, educação, esporte, ecologia e muito mais. Nas outras semanas tivemos competições muito interessantes e eu tenho certeza que será assim também nessa edição. E para compor esse cenário aqui com a gente, vocês estão vendo aqui ao meu lado está a Daniela, que a gente vai apresentar com mais detalhes daqui a pouco. E no meu outro lado, o Fábio, que foi o vencedor do programa da semana passada, está aqui para defender com todas as suas forças e todos os seus neurônios o seu título temporário. Vamos ver como é que vai acontecer esse programa de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com você e vamos aprender bastante e, é claro, com muita diversão aqui no E-Game. E para a gente poder começar de verdade a nossa saudável competição, eu preciso determinar quem é que vai começar a primeira pergunta. E para isso, vamos aos nossos envelopes. É, e como num passe de mágica, porque televisão é assim mesmo, todos nós somos mágicos assim, nós estamos aqui já do lado de cá, nós, eu e eu mesmo, para poder fazer o verdadeiro sorteio, para saber quem vai começar o programa E-Game nessa edição de hoje. Eu tenho aqui, como vocês estão vendo, o envelope com o número 1 e o envelope com o número 2. O recado é o seguinte, a Daniela, que é a moça, a mocinha, a dama do programa de hoje, que veio aqui enfeitar o E-Game na edição de hoje, ela vai escolher o envelope número 1 ou o envelope número 2. E o Fábio vai escolher o que sobrar, porque se dentro do envelope que a Daniela escolher estiver a palavra E-Game, ela começa o jogo. Se não tiver nada no envelope que ela escolher, obviamente, é o Fábio quem vai começar a partida. Então, Daniela, antes de escolher o número 1 ou o número 2, vamos falar para a gente de onde você vem, o que você faz na sua vida. Você tem 10 segundos para falar isso. Meu Deus, 10 segundos. Eu sou mãe, professora, educadora e eu trabalho com adolescentes, com adultos, sou professora de inglês e frequento o núcleo Fé, Perseverança e Caridade, o FéPEC, que é em Guarulhos. Quem quiser aparecer por lá é muito legal. Muito bom. Ela começa já se apresentando como mãe. Eu acho que cada vez mais a gente está precisando de gente que se apresente como mãe. Tanto num programa de televisão, especialmente no dia a dia. Ao lado da Daniela, para a segunda participação dele, no último encontro, ele mandou bem aqui. Ele é o nosso economista de plantão. O maior chutador de respostas na área de economia que eu já vi na história é o Fábio. Daniela, peraí, você não escolheu qual envelope você quer, Daniela. Você está querendo me enrolar? É verdade, é verdade. Deixa eu pensar. Eu quero o número 1. Número 1 é o da Daniela. Logo, o Fábio é o número 2. Um resumo da ópera. Fábio, onde você vem? Para onde você vai? Ainda não sou pai, mas serei. Eu venho do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Vila Barros e em Guarulhos também. Muito bem. É assim que eu gosto. Gente objetiva, gente assertiva. Muito obrigado aos dois por me ajudarem a salvar um tempo importante para o programa. Vamos lá agora a descobrir quem é que vai começar. A Daniela, que escolheu o número 1. Eu vou olhar primeiro se ela foi a que escolheu o envelope correto. E você, Daniela, não escolheu o envelope com a palavra e-game. Nem sei se é certo ou errado isso, no sentido de se vai dar sorte e se não vai. O que eu sei é que quem vai começar a partida hoje é o nosso campeão atual. É o nosso colega Fábio Souza, que veio lá de Guarulhos. E ele também concorrerá hoje, além de tentar ir para o terceiro programa. Se ele levar cinco programas na sequência, ele arrebata o prêmio final, que é um kit de parabólica lá para o centro que ele representa. Mas eu tenho certeza que a Daniela está aqui para tirar esse trono que o Fábio vem acumulando. Mas o vencedor do programa de hoje já vai levar um prêmio aqui da TV Mundo Maior. O prêmio que a gente vai entregar hoje é um DVD da Mundo Maior Filmes, A Terceira Revelação, A Morte Não Existe. É um documentário gravado em Paris, em Uberaba e também em São Paulo. Tem muitas imagens de lugares significativos para a história espírita, além de uma sessão de psicografia com mensagens incontestáveis de espíritos para seus parentes, trazendo revelações surpreendentes e muito mais. A Terceira Revelação, A Morte Não Existe, é um prêmio que o Mundo Maior Filmes vai entregar para o vencedor do programa de hoje. É, e agora sim nós vamos ao início do E-Game. É o primeiro game trazendo assuntos de espiritualidade, ecumenismo e outros tantos E's, como ecologia, esporte, educação e por aí a mais. Tem economia também, tem eventos, você vai curtir bastante mais essa edição do E-Game. E agora como eu quero começar, meu amigo Fábio, nesse primeiro bloco nós temos o Ping Pong. No segundo bloco também e no terceiro também, ou seja, em todos os blocos nós teremos perguntas alternadas. O Fábio vai escolher uma categoria e também a pontuação que ele quer investir nessa categoria, claro, há um grau de dificuldade crescente. E depois, depois que ele responder, a pergunta vai para a Daniela. A pergunta próxima vai para a Daniela. Se por acaso o Fábio errar, a Daniela poderá responder a essa pergunta que o Fábio errou. Ou ela pode pular essa pergunta e ir para a próxima pergunta que já é a da vez dela. Tá bom? Vamos começar a Fábio agora e você que está com a gente aqui na TV Mundo Maior para a primeira categoria que o Fábio vai escolher e o grau de dificuldade. Eu vou escolher Espiritismo nível 3. Espiritismo nível 3. Nós temos 5 categorias nesse primeiro bloco. É o ecumenismo, educação, entretenimento, esporte e Espiritismo. O Fábio já mandou aqui o Espiritismo na terceira categoria, na terceiro grau de dificuldade, valendo 30 pontos. E a pergunta é... Alternativa A, sim, todos. B, nenhum Espírito. C, somente os Espíritos superiores. Ou D, somente os Espíritos que já reencarnaram mais de 3 vezes. Com você, Fábio. Olha, eu trouxe meu mentor hoje de novo. Eu vou nascer. Bom, então a pergunta, repetindo para quem está acompanhando a gente. Os Espíritos veem Deus e o Fábio responde C, somente os Espíritos superiores. E ele responde a C, que também pode ser a letra C, de certa resposta. O Fábio começa bem. 30 pontos para o Fábio. Por enquanto, a Daniela não tem nenhum ponto, porque ela não respondeu nenhuma pergunta. Nada mais óbvio do que isso, né? Agora, o Fábio, eu vou te perguntar. Posso perguntar para a Daniela? Pode, com toda certeza. Na verdade, não importa muito, porque ela vai, né? Mas eu que sou seu cavaleiro até certo momento, né? Vamos lá agora com a Daniela, que vai escolher uma categoria e o grau de dificuldade. Com você, Dani. Bom, eu vou ficar em Espiritismo também. Ai, gente, torce por mim, porque eu estou muito nervosa. Não, mas pera um pouquinho. Gente e quem? Para quem você pediu para torcer por você? Para todos os telespectadores que estão assistindo a gente. Você quer todos torcendo para você? Eu sou menininha, né? Mamãe, a gente precisa. Inclusive, alguns familiares do Fábio, você quer que torçam para você? Eles são meus amigos também. Ah, então essa eu quero ver depois, viu? Bom, qual o grau de dificuldade você quer, Dani? Eu quero a 1. Vamos devagar. Vamos começar, então, com 10 pontos? Olha, eu acho que você escolheu a primeira participação no programa, né, Dani? Vamos começar devagarzinho. Quem escreveu... Olha, essa daqui, Daniela, você tem que acertar, Daniela. Por favor, hein? Quem escreveu o Livro dos Espíritas? Letra A, Jesus. B, Allan Kardec. C, Ghost. Ou D, Maria Aparecida. Letra B, Allan Kardec. Letra B, Allan Kardec. Você tem certeza disso, Dani? Meu mentor falou aqui no meu ouvido, gente, eu juro. Então, você, ele te falou correto, ele sabe bastante sobre o Espiritismo, porque está certo. 10 pontos para a Daniela, que nesse momento soma 10 pontos, a primeira pergunta que ela responde. Fábio arriscou um pouco mais na primeira questão, já está somando 30 pontos. A bola volta para ele, que vai escolher categoria e grau de dificuldade. Agora eu vou em Educação, nível 3 também. Educação, nível 3. Por falar nisso, Fábio, você está escolhendo Educação, nível 3? Na sua opinião, a Educação Brasileira está em que nível, meu amigo? Olha aí, está difícil. Nem nesses 5 ultimamente. Infelizmente. A gente não está chegando nem em 5. E é verdade, uma última pesquisa internacional colocou o Brasil para lá de 71 lugar, com uma nota menor do que 4 numa média. Mas depois a gente fala mais sobre isso, porque vai uns 15 programas só para falar disso. A pergunta, o Fábio, que é Educação. 30 pontos, Fábio, foi isso? Isso, 30 pontos. 30 pontos. Quem foi o político e jornalista baiano que foi destaque no cenário histórico do Brasil até 1919? Letra A. José Bonifácio. B. Dom Pedro II. C. Getúlio Vargas. Ou D. Rui Barbosa. Um pouquinho difícil essa, mas eu vou arriscar A. A. Letra A. José Bonifácio. É. Ah, vamos agora dizer o seguinte. Você, meu amigo, você não acertou. Você não acertou. Não foi José Bonifácio. Nesse momento, a mesma pergunta vai para a Daniela. O placar permanece inalterado. 30 pontos para a Fábio. 10 pontos para a Daniela. Que tem a opção de responder essa pergunta ou de ir para a próxima da sua escolha. Dani, qual que você vai querer? Eu prefiro voltar para o Espiritismo e ir para 20 pontos. Então, nós não vamos responder a essa pergunta. E essa pergunta já vai ser aqui inutilizada, porque já foi ter uma alternativa. E, é claro, eu vou dar a resposta. Foi um grande gênio, um grande pensador brasileiro, Rui Barbosa. Rui Barbosa, que é responsável, foi candidato à presidência da República em duas ocasiões. Realizou pioneiras campanhas. Participou da campanha abolicionista, defesa da federação, a própria fundação da República e da campanha civilista, entre outras questões. Rui Barbosa é um grande personagem baiano, político e jornalista. A Daniela quis voltar para o Espiritismo e é para lá que eu vou também aqui nas minhas comandas. Quantos pontos você quer arriscar, Dani? Vamos para 20 agora. 20 pontos e ela vai escalando. Ela vai escalando. Devagarinho. Você fica esperta, viu, Fábio? Eu estou de ouro na Dani aqui, ela vai devagarzinho e fica de ouro, rapaz. Eu queria aproveitar e falar uma coisa também. Pois não. Falando de educação, para a gente lembrar agora, as eleições estão aí, para a gente focar, ver quem está ali pensando em educação, para a gente só não falar mal. Vamos se esforçar para a gente ajudar, para que isso melhore, porque a educação é o futuro do nosso país. Só a educação liberta, já dizia Epicteto, há mais de 3 mil anos. E quando a gente fala em foco, eu sempre fico perguntando, foco, será que é o marido da foca? Eu acho que no caso não, né? Deixa eu ir em frente, que já perceberam que o humor não é o meu talento, né? Bom, a pergunta é, o que é um tiptólogo, Dani? Alternativa A, um tipo de escrita? B, um tipo de médium? C, um espírito evoluído? Ou D, um estudo realizado na doutrina espírita? Você pode repetir as alternativas? Posso, claro. A pergunta é, o que é um tiptólogo? A, um tipo de escrita? B, um tipo de médium? C, um espírito evoluído? Ou D, um estudo realizado na doutrina espírita? Um tipo de médium? Um tipo de médium, letra B. Hum, letra B, de boa resposta, Dani. 20 pontos para a Daniela, que soma 30 pontos e empata com o Fábio. O Fábio está no momento ali de meditação, de calma. Você vai precisar de calma, porque essa daqui, ela veio devagarzinho e falou, não, eu não vou ganhar nada hoje, hoje eu vou perder fácil. Mas ela acerta, tiptólogo é um tipo de médium, qualidade dos médiums aptos, há comunicações pela tiptologia. A tiptologia é a linguagem dos sinais por meio de pancadas, um modo de comunicação dos espíritos. Parabéns, Dani. Agora a bola vai para o Fábio para escolher uma categoria e um grau de dificuldade. Entretenimento nível 4. Entretenimento nível 4, ele ficou bravo, gente. Ele ficou mordido agora, nível 4, entretenimento, vamos lá. Valendo 40 pontos. Qual é o nome completo do cantor Michael Jackson? Alternativa A, Michael Janet Jackson. B, Michael Joseph Jackson. C, Michael John Jackson. Ou D, Samuel Michael Jackson. Letra C do Joseph. Joseph A é Michael Janet Jackson. A B é Michael Joseph Jackson. A C é John Jackson. E Samuel Michael Jackson é a D. Não, a letra do Joseph. A letra do Joseph é a B. A B. Essa que você quer? Isso. Então você respondeu de forma correta, meu amigo. Só porque você respondeu de forma correta, você foi a 70 pontos, deixou a Dani com 30, pergunta, mas eu não vou deixar você passar dessa pergunta, meu amigo, Fábio, sem eu fazer uma homenagem a Michael Jackson. Como é que era aquele som que ele fazia quando ele... Como é que é mesmo, Fábio? Você sabe? Eu sei. Como é que é? Eu vou ter que fazer? Claro que vai. Vale quantos pontos? Para valer mais os 40 que você ganhou com louvor. Você ganhou um grito. Isso. Mas que coisa bonita, hein? Enriquecendo o E-Game. Agora sim a nossa audiência está vibrando aqui no nosso E-Game nessa edição que nós temos aqui o Fábio Souza com 70 pontos e a Daniela Romero com 30 pontos. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco e eu quero explicar que no segundo bloco as perguntas também serão alternadas e a competição promete bastante hoje. Se você quiser participar aqui do E-Game, mande um e-mail egame.tvmundomaior.com.br Expresse o seu desejo de participar com a gente. Esse programa só vai crescer e crescer cada vez mais se fizer sentido para você. Porque para a gente faz todo sentido esse encontro de educação, de alegria e a gente trocar informações, tá bom? A gente volta daqui a pouco. Aqui na TV Mundo Maior é o E-Game. 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 E-Game.